O Partido dos Trabalhadores lançou a campanha de arrecadação online Seja Companheiro, Seja Companheira do PT de Ribeirão Preto. Essa plataforma receberá doações apenas de pessoas físicas. O PT volta assim às suas origens, sem receber recursos empresariais para financiar as atividades do partido. Refletindo o crescimento da campanha no ABC Paulista, milhares de operários doaram parte de seus salários para a candidatura de Lula. Você acha importante o que você está fazendo? Mais do que é importante, eu só não dou mais do que eu não posso. Eu quero ajudar a campanha do Companheiro Lula, porque o Companheiro não pode pedir dinheiro para os empresários, tem que pedir para nós, trabalhadores. Foi dessa maneira que o PT fez as campanhas de 1982 e 1989, quando vendia camisetas e adesivos para arrecadar recursos. O valor de contribuição é livre, mas o limite não pode ultrapassar 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da doação declarada à Receita Federal. O pagamento é feito por meio de cartões de crédito ou débito ou por boleto bancário em transação online. Depois de efetuar a contribuição ao PT de Ribeirão Preto, essas doações geram recibos que serão enviados ao doador por e-mail ou por correio. As doações são depositadas diretamente na conta do Diretório Municipal do PT. Companheira e companheiro é quem fica ao nosso lado em todos os momentos, quem comemora as vitórias e sofre com as derrotas. É aquela pessoa que nunca te abandona e dá forças para lutar. Agora o PT precisa da ajuda de companheiros e companheiras para fortalecer as atividades do partido em Ribeirão Preto. O militante precisa do PT e o PT precisa de você. Sem uma verdadeira reforma, o sistema político brasileiro continuará vivendo uma crise de credibilidade e representatividade. Para nós, o financiamento empresarial dos partidos está na origem desse problema. Por isso, o PT de Ribeirão Preto quer financiar as suas atividades através de doações de simpatizantes e militantes. É a campanha Seja Companheiro, Seja Companheira do PT de Ribeirão Preto. Participe e ajude a mudar a política. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.